oi pessoal to aqui de novo a convite da estúdio 78 e hoje a gente vai customizar o meu queridinho o adidas superstar faço muita customização de tênis muita muita mesmo depois dá uma olhada no meu instagram vocês vão ver então vamos lá gente vamos começar o que que eu uso bastante canetas poscas tá e spray sempre nos tênis e aí é super importante depois invernizar ok então vamos lá vou procurar fazer aqui um um trabalho um pouco mais unissex que aí pode inspirar tanto a mulherada quanto os homens quanto todo mundo gente tem vários tipos de materiais que são super importantes de vocês irem entendendo também tá por exemplo o tênis de couro legal usar tinta para couro eu uso muito as tintas da acrilex mas enfim tem várias marcas então vou fazer pra vocês aqui um pouquinho do que eu costumo fazer eu sempre falo com a pessoa é com o dono do nem fim do tênis com a dona do tênis para entender o que ela gosta uma a gente definiu uma paleta de cores né isso é muito a personalização acho que é super importante para não ficar uma coisa totalmente igual enfim eu vou usar aqui algumas palavras algumas frases que eu acho que são interessantes também e tem tudo a ver com a nossa pegada adoro fazer uns detalhezinhos assim que dão toda a diferença e aí gente mais uma vez a idéia aqui é voltando naquela história de que a gente pega uma peça clássica né nesse caso aqui o adidas um tênis super ultra clássico maravilhoso todo mundo adora e transforma ele então assim fica com a tua identidade isso acho muito legal legal e agora vamos jogar tinta que é a parte mais legal e aqui eu vou fazer só respingado de tinta e aí dá para fazer várias cores se quiser deixar ele super ultra colorido galera não tem regra tá um tênis não precisa ser igual o outro né eu acho que a arte ela tá aí para isso liberdade a verdade total e ó já vou mostrar para vocês o resultado de uma customização rápida e que mudou totalmente a pegada e a cara do do tênis no caso eu não sei vocês mas eu adorei e queria convidar vocês para fazer em casa sim e marcar a gente tá vamos lá estúdio 78 e camilassales.art e uma outra coisa importante quase que eu esqueci tem que envernizar tá no caso esse aqui já tá envernizado precisa passar um verniz verniz de uso geral mas é bem importante porque infelizmente os tênis como a gente deve tá muito ali no chão e tudo mais a tinta vai com o tempo saindo e desgastando ok até a próxima